É o Dong Boy, trazendo o mais novo pipopo dos paredões Desce no cavalo, vaqueiro vem! E essa é a nossa! É o bicho, hein? A vaquejada tá rolando, os paredão tá tocando As minas já tão descendo e os cabra tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Com a putina de cor, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as minas já tão no chão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir Solta esse solinho que tá pesado, hein? Tá pesadinho Cabinho, pega, hein? É o bicho, hein? Vamos a produções! Daquele jeito A vaquejada tá rolando, os paredão tá tocando As minas já tão descendo e os cabra tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Com a putina de cor, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as minas já tão no chão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Vamos galopar! Daquele jeito, vai! Pocotó, pocotó Pocotó, pocotó Pocotó, pocotó Pocotó, pocotó É, cavalo, vai! Desce do cavalo, vaquejada! Joga pra cima que é sucesso, vai! Olha aqui, desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo Solta esse solinho que tá pesado É o bicho, hein? E é o Dong Boy E desce do cavalo Desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Legenda por Sônia Ruberti